Graça e paz irmãos em nome de Jesus, vou falar novamente, graça e paz amada a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, agora melhorou, depois de louvarmos e exaltarmos a graça de Deus, a alegria deve pontuar o nosso coração, porque não há nada nessa terra que possa comparar com a infinita graça e misericórdia do Deus eterno. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos, ocupando a palavra, não pelo fato de ocupar a palavra, mas sim pelo fato de estar com os irmãos. Separamos nessa noite um personagem bíblico que vai nos trazer grandes ensinamentos, creio eu ser bem oportuno, principalmente no contexto sociopolítico-econômico, o qual eu e você estamos inseridos, o qual nos traz, tanto para os de fora, tanto para os não-crédulos, como para os crédulos, tanto para os não-crentes, como para os crentes, profunda inquietação. E essas inquietações, elas resultam muitas vezes em grandes conflitos na nossa alma, os quais muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com eles, para encontrarmos as devidas respostas que possam gerar ou produzir no nosso íntimo estabilidade emocional, psicológica, espiritual e qualidade de vida. Eu escolhi essa noite para estarmos refletindo ou considerando um profeta chamado Abacuque. E o texto, nós vamos trabalhar na verdade com todo o livro, porque são nada menos do que três capítulos, rapidamente, em questão de meia hora, quarenta minutos, você faz toda a leitura desses três capítulos do livro de Abacuque. E nesse livro, então, nós vamos encontrar grandes ensinamentos, como eu disse, para a nossa edificação espiritual. Abacuque, capítulo 1º, quero ler esses primeiros quatro versículos como introdutório, e depois nós vamos trabalhar em toda a fase, em todo o questionamento que este homem enfrentou no seu contexto, e aonde ele pôde encontrar respostas satisfatórias para a sua alma e para a sua mente. Capítulo 1º, do versículo 1, ao versículo 4. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Vamos à primeira queixa, que este homem, e faço questão de chamá-lo de homem, porque ele era semelhante a mim e a você, muito embora tenha o seu nome citado na escritura, mas não era um santo homem no sentido de viver numa dimensão superior, ele vivia as mesmas tensões e os mesmos questionamentos que eu e você vivemos. Por isso, ele pode servir de referência para mim e você. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim? A luta e conflito por todo lado? Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece? Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Um grande questionamento. Um grande homem porque teve a coragem de indagar ou de escancarar a sua alma diante daquele que tem a resposta para a alma humana. E é exatamente analisando e estudando e refletindo na vida deste homem que eu gostaria que nesta noite o Espírito de Deus desse a mim e a você a capacidade de encontrar as respostas que eu e você tanto procuramos. Vamos orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo dele. Baixe sua cabeça, por favor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra porque ela é viva, ela é eficaz, ela sempre fala aos nossos corações e ela sempre nos conduz a um estado de consciência e maturidade. A tua palavra jamais teve ou tem a intenção de produzir em nós inconsciência, imaturidade ou incapacidade de lermos de uma forma concreta a realidade em que vivemos, enfrentá-la e encontrarmos as devidas respostas. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra nos conduz a verdade e a tua palavra também nos traz e ilumina a nossa mente para que essa verdade declarada pelos nossos lábios se tornam realidade no nosso mundo interior. Que nessa noite os teus filhos e filhas que se reúnem aqui sejam abençoados pelo teu Espírito Santo e pela instrução da tua palavra. Eu, teu humilde servo, coloco-me diante da tua presença e coloco aos pés de Cristo Jesus todo louvor, toda honra e toda gratidão porque o Senhor é bondoso e usa-nos sempre para o louvor da tua glória. Abençoe, mais uma vez eu te peço, a tua igreja porque mais do que nunca, mais do que em outro tempo, a tua igreja precisa da tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus e estaremos prontos a ouvir a tua voz e assim obedeceremos a tua palavra. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se eu fosse dar um título a esse sermão, eu chamaria talvez um profeta ou um homem em busca de respostas. Ou quem sabe chamaria ou daria o título à nossa meditação de um profeta no divã de Deus. Divã, como os irmãos sabem, é aquela maca ou aquela cama ou aquele aposento onde o terapeuta fica de costa para o seu paciente e ali o seu paciente pode abrir o seu coração, abrir a sua mente completamente e o terapeuta simplesmente ouve, ouve, ouve e depois o dispensa. Abacuque teve a coragem de deitar-se diante de Deus e expor algo que inquietava o seu coração. Durante muitas décadas ou talvez até séculos, a igreja tem nos ensinado que devemos adorar a Deus, devemos servir a Deus, devemos honrar a Deus, devemos obedecer a Deus, mas poucas vezes nós somos instruídos de que podemos perguntar a Deus. Obviamente que quando olhamos a postura do profeta Abacuque, nós podemos perceber na leitura dos três capítulos que ele não estava questionando a Deus ou a sua santidade e a sua grandeza ou a sua majestade, portanto, ele não correu o risco de afrontar a Deus, mas sim, ele colocou diante de Deus a sua dúvida, aquilo que inquietava o seu coração. E é muito, muito gratificante quando eu e você aprendemos que o Evangelho não é uma verdade a ser assimilada, todo o conteúdo bíblico não é uma verdade a ser assimilada no intelectual e nem tão somente no nosso emocional, mas é uma verdade a ser vivenciada, experimentada. O Deus das Escrituras é o Deus que abre espaço na sua agenda para que eu e você possamos deitar no seu divã, abrir o nosso coração e sermos tratados por Ele. Amém? Qual foi a última vez que você teve a coragem de expor diante de Deus aquilo que inquieta o seu coração? Qual foi a última vez que você teve a coragem de dizer ao Senhor, Senhor Deus está doendo e eu não estou compreendendo porque tamanho o sofrimento? Qual foi a última vez que você teve a coragem de abrir o seu coração, abrir a sua alma para que Deus pudesse estar tratando dela e levando você a obter respostas conscientes e maduras as quais poderão gerar na sua vida ou produzir na sua vida um estado de maturidade, de robustez, de resiliência ou a capacidade de suportar pressão ou resignação, a capacidade de seguir adiante independente das circunstâncias? é muito comum nos nossos arraiais vivermos escondidos no rótulo ou nas terminologias evangélicas ou nos jargões ou atrás dos cânticos que muitas vezes declaramos mas Deus sabe da inquietação que vai no teu coração ou no meu coração e Ele deseja tratar e Ele só pode tratar à medida em que eu e você tenhamos a coragem de fazer como Abacuque o profeta o fez qual era a inquietação do coração de Abacuque quando Ele olhava o reino de Judá e Ele foi contemporâneo de Jeremias e havia toda uma palavra pessimista negativa a qual haveria grande tribulação e sofrimento sobre aquele povo e Ele convivendo naquele contexto do rei Jeoaquim Ele percebe a corrupção a imoralidade a injustiça social a desigualdade sendo perpetuada sendo marcada pontuada no dia a dia daquele povo e nasce no coração daquele profeta uma profunda inquietação e é óbvio que assim como ele e eu e você podemos reivindicar os nossos direitos políticos sociais institucionais é óbvio não somos uma igreja alienada não estabelecemos aqui pessoas alienadas do mundo não somos pessoas conscientes maduras capazes de gerenciar as nossas próprias vidas individuais e como cidadãos capazes de influenciar e determinar o rumo do país mas não é essa questão o que estava no coração daquele homem Abacuque deste profeta era exatamente o fato dele achar que o fato de haver injustiça social o fato de haver desigualdade o fato de haver miséria suborno e corrupção no coração desse homem estava se estabelecendo um profundo sentimento de que Deus estava distante ocupado com a sua glória a sua grandeza e a sua majestade mas pouco interessado no cotidiano secular daquelas pessoas e este homem o profeta Abacuque ele vai diante de Deus e expõe exatamente a inquietação do seu coração e o desejo que ele tinha era de obter uma resposta o desejo que ele tinha era de compreender aquela circunstância só que existe um grande problema quando eu e você temos a coragem de ir diante de Deus e expor a necessidade ou inquietação do nosso coração prepare-se porque nem sempre a resposta de Deus é a resposta que você espera quando Abacuque queixa-se diante de Deus do que estava acontecendo no seu contexto social da sua nação do seu país do reino de Judá Deus Deus diz para ele ok eu entendo a sua reclamação e a sua queixa não se preocupe porque dentro de pouco tempo eu vou levantar os babilônicos e eles virão e assolarão esse povo e os levarão cativos conforme disse o profeta Jeremias foi fácil a resposta que Deus deu a Abacuque querido sim ou não não foi fácil não foi fácil as respostas que Deus nos dá muitas vezes não corresponde com a expectativa que nós esperamos mas mesmo quando a resposta não corresponde com a minha ou com a sua expectativa haverá e há houve no passado há hoje no presente haverá no futuro sempre um Deus disposto a dialogar com você a interagir com você eu fico fascinado com essa possibilidade de o homem ou a mulher seres humanos mortais poderem se relacionar interagir com o Deus eterno que criou todas as coisas mas essa é uma realidade essa é uma ferramenta ou esse é um recurso que eu e você podemos desfrutar mesmo que a resposta não seja de acordo com a sua expectativa e digo isso para um auditório do século 21 igreja de Jesus Cristo a qual subentendeu o pós-humanismo que o universo gira em torno de nós seres humanos portanto declaro e reivindico aquele que é todo poderoso porque se sou filho ou filha herdeiro ou herdeira tenho direitos espirituais ratificados na sua palavra portanto eu posso reivindicar a resposta que eu tanto anseio certo ou errado igreja certo ou errado 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 quando Deus dá a minha você a prerrogativa de dialogarmos com ele de abrirmos o nosso coração de expormos a ele as nossas inquietações como o fez com Abacuque não há em momento algum uma diminuição ou um arrefecimento da sua glória da sua soberania e do seu poder autoridade e controle sobre todas as coisas quando eu e você ultrapassamos a linha que nos é permitido para dialogarmos com Deus afrontamos a sua glória afrontamos a sua santidade e corremos um grande risco de cairmos em profunda perturbação é por isso que muitas vezes estamos a reivindicar de Deus aquilo que achamos que pode nos trazer a resposta adequada ou qualidade de vida quando de repente o Senhor Deus está no seu alto sublime monte dizendo meu filho e minha filha antes de você perguntar ou me indagar tu tens que aprender a se curvar a se humilhar e a me adorar o profeta volta então a Deus agora numa crise ainda maior porque a sua queixa primeira lhe trouxe uma resposta não de acordo com a sua expectativa mas ele continua pautando e trilhando a linha do equilíbrio o qual lhe proporcionou a abertura definida e objetiva no seu relacionamento com Deus essa é uma linha muito tênue porque você pode perfeitamente ultrapassá-la existem duas alternativas ou você com medo de ultrapassá-la você não pergunta nada a Deus com medo de ultrapassar essa linha você não tem a ousadia e a coragem de perguntar nada ao Senhor e continua com as tuas mazelas continua com os teus questionamentos continua muitas vezes com a tua dúvida e com a tua rejeição ao próprio Deus porque não tens coragem de expor a ele a tua inquietação alguns anos atrás quando expunha isso uma irmã me disse então eu posso questionar a Deus indagar a Deus eu disse sim desde que você não ultrapasse a linha da respeitabilidade da obediência e da submissão é fantástico amados eu posso ser Joseniel e chegar ao pai e perguntar pai ilumine a minha mente o meu coração para que eu possa compreender os teus desígnios do passado do presente e do futuro eu posso perguntar ao pai pai certa dúvida que há no meu coração em relação a assuntos escatológicos futuros eu sei que o teu Espírito Santo tem o poder e a autoridade de invadir a minha mente o meu intelecto de iluminar o meu coração e de trazer luz a dúvidas e a inquietações que porventura haja é possível queridos nesta noite o Senhor Deus diz eu quero vocês todos vocês no meu divã hoje à noite principalmente você que tem reservas com Deus porque muitas vezes temos reservas com Deus o achamos injusto não o achamos justo o suficiente para nos recompensar quando damos os nossos dízimos quando consagramos as nossas vidas como acontecia com aquele homem do Salmo 73 que diz eu tenho um grande questionamento com Deus a semelhança de Abacuque no Salmo 73 havia uma inquietação no coração daquele homem mas ele não ultrapassou a linha da respeitabilidade e da reverência mas abriu a sua alma e diz eu tenho uma grande inquietação com o Senhor só que eu pego a minha inquietação e coloco no trono para ser julgado aprendi já muitos anos atrás compartilho com a igreja e quero compartilhar nessa noite também algo que adotei como um princípio de vida o qual tem se estabelecido na minha alma e tem me produzido saúde porque a palavra de Deus produz saúde o que eu aprendi todas as vezes que a dúvida ou a inquietação assola o meu ou assolar o teu coração coloque na dúvida coloque no banco dos réus para ser julgado nunca 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 jamais a tua fé coloque sempre a tua dúvida e a tua inquietação porque estás perturbado a minha alma dentro de mim porque te inquietas tão profundamente diz o salmista no seu na sua poesia no seu poema espera em Deus diante dessas verdades queridos eu e você precisamos nos posicionar para estarmos trilhando o caminho da edificação concreta robusta absoluta a qual vai nos tornar pessoas amadurecidas capazes de compartilhar a fé porque muitas vezes não compartilhamos a fé por mais que haja programas evangelísticos estimulações a missões como tivemos nessa manhã por mais que tenhamos de maneira institucionalizada incentivado a igreja para que compartilhe o evangelho para que pregue o evangelho para que anuncie Jesus Cristo mas eu digo aos irmãos nessa noite e o Espírito Santo de Deus pode trabalhar na sua vida nesse sentido enquanto tiver reservas no teu coração e na tua mente sobre o evangelho e o poder transformador dele sobre Deus e a capacidade de trazer-nos resposta sobre o Cristo e a sua capacidade de intervir na vida dos seres humanos enquanto houver reservas e tu não as colocares diante do Pai como fez Abacuque com a sua inquietação tu nunca irás evangelizar quem quer que seja porque no fundo no fundo o que está por trás da negativa tua de compartilhar o evangelho é porque não creres o suficiente no poder da palavra do Deus eterno e na sua capacidade de amar e perdoar o que nós precisamos ser invadidos em nossos corações e mentes como igreja é um fogo ardente que vai nos conduzir a um desejo intenso de deitarmos no divã de Deus para sermos tratados por ele a resposta que Deus trouxe a Abacuque não satisfez o seu coração muito pelo contrário trouxe mais inquietação só que na inquietação do seu coração ele continua firme no equilíbrio entre dialogar com Deus sem violar a sua soberania a sua glória ou a sua grandeza senhor tu que és tão puro que não podes contemplar o mal como porventura permitirás que uma nação ímpia vem e subjugue uma nação que é mais justa do que ela como posso eu entender estas coisas e isso pesou muito no coração dele isso trouxe mais dúvida ainda e sabe irmãos que nós aprendemos é que quando a dúvida assola a minha mente ou a tua mente o meu coração ou o teu coração vou dar uma boa dica para você fique quieto faça com que a tua alma e a tua mente fique em silêncio porque Deus não responde gritando Deus responde suavemente tratando seus filhos e filhas como alguém que conhece exatamente o que nós precisamos como respostas para a nossa alma e ele então se recolhe fica em silêncio aguardando o tempo aonde a resposta de Deus viria e ela veio e ela veio não exatamente como ele imaginava porque novamente Deus vai tratar com ele Abacuque e mostrando olha Abacuque essa nação que virá assolando todos pescando como anzol como rede escravizando a todos assim como nós aprendemos hoje pela manhã no Salmo 67 do Senhor é a terra e ele julga e ele tem o controle de todas as nações o que está acontecendo agora em Brasília está debaixo do comando do Pai Eterno o que está acontecendo em nosso país mesmo que eu e você não entenda e muitas vezes traz inquietação ou às vezes até privação na tua mesa porque se ela era farta se torna escassa se ela se havia uma perspectiva otimista positiva e sonhos amplos de repente eles são reduzidos mas a redução de tudo isso amados não significa a derrota não significa o fracasso não significa que não haverá solução porque Deus tem como ele disse para Abacuque o controle de Judá o controle de Israel o controle da Babilônia o controle dos assírios ele tem o controle do Brasil isso não é mensagem positivista amados essa é uma palavra na qual nós podemos extrair na experiência desse homem e transferir essa experiência para a minha e para a sua vida posso relatar para vocês que a nossa democracia é relativamente nova posso relatar para vocês inclusive que a nossa república é relativamente nova no que diz respeito a cronologia histórica não podemos nos comparar as nações milenares que já se estabeleceram que já passaram seus períodos e seus tempos de transições para se estabelecerem como nações desenvolvidas temos grande grandíssimo potencial energético potencial ecológico natural e enfim mas tudo isso passa por um processo de desenvolvimento intelectual social filosófico ideológico e sabe queridos nós ainda somos crianças nesse sentido por isso eu e você podemos sonhar com o Brasil por isso eu e você podemos vestir a camisa verde e amarela e não nos apoiarmos em qualquer partido que seja mas sabermos que a igreja de Jesus tem um grande potencial para dar as respostas que a sociedade tanto anseia devemos a sociedade a palavra devemos a sociedade a oração devemos a sociedade inclusive adoração tudo isso não pode ficar aos nossos redutos tudo isso precisa ser compartilhado lá fora é por isso que o apóstolo Paulo ele diz eu me sinto devedor tanto a grego como a bárbaro como a servo como a livre como a escravo porque o amor de Cristo a sua mensagem as verdades contidas na sua palavra as respostas a relação o caminho aberto para um relacionamento vivo sincero e direto com o Pai como aconteceu com Abacuque e com tantos outros homens nas escrituras está disponível não aos crentes mas a humanidade essa é uma proposta que Deus tem para toda a humanidade por isso eu e você podemos glorificar ao Pai quando proclamamos o seu evangelho e compartilhamos as suas verdades porque se nos entricheirarmos dentro dos nossos templos e negarmos ao mundo aquilo que é de direito o mundo vai entrar nos nossos templos e vai corromper a nossa mente e vai desestabilizar o meu e o teu coração e o nosso relacionamento sincero aberto e direto com o Pai ele nos será impedidos e nós corremos o risco de viver pior do que os que estão lá fora por isso nessa noite o Senhor Deus convida eu e você para olhando para Abacuque observando a atitude que ele teve a coragem de expor diante de Deus a inquietação do seu coração eu e você possamos aprender que o Pai nos aguarda no seu divã para ali abrirmos o nosso coração e encontrarmos as respostas não que queremos mas que ele quer nos dar e a resposta que Deus queria dar para Abacuque ela é muito simples é sintetizada é sintetizada no capítulo 2 versículo 4 quando diz o justo viverá da fé esse versículo resume exatamente a resposta que Deus queria dar a Abacuque a qual ele questionou por duas vezes e não se sentiu satisfeito com a resposta mas no capítulo 2 versículo 4 Deus diz olha Abacuque vocês você verá os ímpios prosperarem você verá nações subjugando nações você verá reinos ascendendo ao poder e reinos decaídos e eu vou ensinar para você inclusive um princípio preste atenção Abacuque preste atenção igreja do século 21 todos os reinos que são estabelecidos na injustiça na exploração ele entra em decadência a própria história da humanidade nos deixa claro sobre isso porque a Bíblia é um livro não de lendas e mitos mas é um livro de história real porque conta a história da salvação a minha história a história de um Deus interagindo com a humanidade e conta também a história de nações que ascendem ao poder e também entram em declínio e todas essas nações Deus estava dizendo para Abacuque lá no capítulo 2 seguindo até o 3 para que ele ratificasse confirmasse no coração dele que independente dos ciclos históricos sucessivos ao longo da história da humanidade independente das circunstâncias que poderiam variar ao seu redor independente de regimes partidos ele Abacuque deveria estabelecer a sua vida absolutamente em Deus por isso o justo viverá da fé é a mesma base que encontramos em Romanos quando diz e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele essa é a grande verdade que podemos deduzir e encontrar e uma lição bem prática direta objetiva que Abacuque pode experimentar e nós podemos experimentar também e a minha pergunta que eu faço nessa noite é o quanto a tua fé tem sido o fundamento da tua vida o quanto a tua declaração de amor e devoção a Deus tem sido o alicerce ou fundamento das tuas emoções o quanto a tua declaração de fé em Deus tem estabelecido paz na tua alma quando a mesa está escassa o quanto a tua declaração de fé num Deus eterno supremo poderoso e majestoso tem sido prático tem produzido efeitos práticos e diretos na tua mente livrando-te de síndrome e mais síndrome e estabelecendo assim a paz no teu coração sabendo 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 que nenhuma folha cairá de uma árvore sem que ele o tenha conhecimento sabendo que todos os fios de cabelo da tua cabeça são contados é preciso para estabelecermos e encontrarmos respostas satisfatórias nas nossas mentes e termos a nossa vida construída sobre a rocha conforme disse Jesus primeiro é preciso nós abrirmos e termos a coragem de nos relacionarmos com Deus de maneira franca e sincera sem ultrapassarmos a linha da reverência da respeitabilidade e do temor mas ao mesmo tempo sabendo que o Pai Eterno ouve os nossos questionamentos é preciso estar em silêncio aguardando que a resposta venha de Deus no seu Cairós não no Cronos no Cairós no tempo de Deus e aí quando essa resposta vem a tua alma se torna uma alma plenamente satisfeita não somos contra a nenhum tipo de psicologia de tratamento psicológico terapêutico absolutamente não temos nada contra nenhuma dessas ciências mas queremos dizer a cada um dos irmãos e amigos e aqueles que nos escutam alguém com o seu divã pronto e disposto a ouvir a tua queixa e trazer a resposta para o teu coração e para a tua mente se existe um ambiente na face da terra o qual tem toda a possibilidade da parte de Deus e todos os recursos naturais e sobrenaturais para produzir para gerar pessoas altamente sadias equilibradas saudáveis esperançosas felizes e realizadas é a igreja de Jesus Cristo se isso assim não tem acontecido talvez precisamos repensar a nossa maneira de nos relacionarmos com o Pai a nossa maneira de nos relacionarmos com a sua palavra e a nossa maneira de nos relacionarmos conosco mesmo porque muitas vezes o homem é inimigo do próprio homem mas nesta noite queridos eu gostaria que você e eu ao considerarmos a experiência deste homem Abacuque que passa por todas essas queixas e conclui chega lá no ápice da sua experiência dizendo questionei e Deus me deu a resposta não foi conforme o meu a minha expectativa mas questionei de novo e Deus me deu a resposta e na sua resposta eu pude compreender que eu devo viver pela fé não devo me fundamentar no meu trabalho porque nenhum de nós temos nem ao menos a certeza que sairemos por aquelas portas estaremos vivos a fé em Cristo Jesus e no Deus da providência e da provisão é o fundamento e a estabilidade é o esteio pelo qual eu e você como seres humanos que somos possamos ter uma vida com qualidade diminui a fé do teu coração e a dúvida a incerteza e a inquietação vai destruir as tuas emoções quem sabe quando trovejar lá no sul o teu coração já vai estar apavorado aqui no sudeste com medo da tempestade quem sabe a anulação ou a diminuição da intensidade da fé e da dependência do teu coração vai te fazer alguém que o gato mia e você corre desesperado com medo do gato quando Deus diz enfrentarás pela fé um leão e eu te tornarei vitorioso se tu apenas e tão somente entenderes que você deve viver e estabelecer a tua vida completamente absolutamente na fé em um Deus que prover que cuida que dirige que controla que administra que tem tudo sobre a sua supervisão a grande resposta que encontramos em Abacuque a qual nós gostamos de declarar mesmo não considerando todo esse processo para que ele chegasse àquela conclusão final está no capítulo 3 do versículo 15 em diante quando ele diz agora eu entendi não porque me ensinaram na escola bíblica dominical não porque eu ouvi na pregação não porque o meu pastor ensinou ou o meu líder me ensinou eu entendi porque eu entrei numa relação viva com o pai e o pai me deu a resposta que eu precisava e agora eu posso dizer ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide ainda que não haja colheitas ainda que a vaca ou o gado no curral não exista mais ainda que falte todas as coisas ainda que a oliveira minta ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias à minha expectativa eu estabeleci na minha alma que eu adorarei ao Deus eterno bendirei o seu nome e declararei sempre a ele pai eu te amo pai eu te adoro porque tu és o Deus presente e tem sido a âncora da minha alma pai eu te dou graças pela tua palavra porque ela ilumina a minha mente pai eu te dou graças porque no dia que o meu corpo descer a sepultura tu me terás em glória pela dignidade do cordeiro que derramou o seu sangue pai eu te dou graças porque o meu futuro está nas tuas mãos e tu és digno de toda confiança e toda a minha devoção pai eu quero te adorar todos os dias da minha vida na minha juventude na minha meia-idade na minha velhice e enquanto houver fôlego na minha vida eu quero declarar pai dependo de ti ó Deus eterno Deus pai filho e espírito santo deponham as minhas armas e quero me curvar diante da tua presença e quero adorar ao Senhor até o último respiro da minha alma isso não se aprende na teoria amados isso se aprende e se desenvolve num relacionamento íntimo e pessoal com um Deus que conhece o seu nome conhece o seu nome conhece o seu nome conhece o seu nome sabe da sua história sabe das ansiedades do seu coração sabe das inquietações da sua alma sabe da perturbação da sua mente sabe da preocupação da tua carne do teu coração e nessa noite ele diz filho filha eu quero marcar o encontro com você mas eu não quero você diante de mim na superficialidade da religião quero você abrindo o teu coração e expondo a mim o que de fato vai na tua alma e assim eu poderei tratar de você e conduzir você a mesma vitória a mesma resposta que eu conduzi a Abacuque grande homem grande verdade nos ensina não apenas ele mas vários outros personagens na Bíblia por isso a Bíblia a palavra de Deus tem poder porque a palavra de Deus Hebreus 4.12 é viva e eficaz mais penetrante do que uma espada que corta de ambos os lados e é poderosa para penetrar na minha e na tua alma e é apta para discernir os pensamentos e intenções e inquietações do meu e do teu coração a minha oração amados é que o Pai Eterno torne você uma pessoa ainda mais bem sucedida do que você é a minha oração é que o Pai Eterno esteja fazendo em você o que ele fez com Jeremias em Lamentações quero trazer a memória quero trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança porque os planos que eu tenho para vós são planos de vida e não planos de morte que Deus abençoe a sua igreja nesta noite e todos os dias vamos orar queridos meu Pai nosso Pai meu Deus e nosso Deus que dizer ao Senhor diante da tua palavra que escancara o nosso coração abre completamente a nossa mente e nos mostra quem nós somos não apenas para entendermos a nossa fragilidade e a nossa fraqueza mas para entendermos que o Senhor trata conosco com bondade com misericórdia e com amor louvamos a ti ó Deus Pai que criastes e sustentas todas as coisas louvamos a ti ó Deus filho que esteves conosco falou conosco ouvimos a tua voz tocamos em ti comemos e nos alimentamos contigo andastes conosco sobre a terra estás por nós intercedendo na eternidade ó Deus filho Jesus nosso salvador e Senhor nós te adoramos Espírito Santo grande revelador grande consolador grande paráclito grande advogado aquele que habita dentro do nosso ser do nosso corpo físico literalmente e não de uma forma figurada nós te louvamos e te adoramos e nessa noite te pedimos ó Espírito Santo de Deus tu que prescruta os designios do Pai traz ao nosso coração as respostas que o Pai tem para as nossas indagações abençoe o teu povo nesta noite Jesus para que o nosso povo o meu povo o teu povo possa ser um povo abençoado um povo saudável um povo feliz um povo esperançoso um povo de boas obras que ajuda ao próximo que ama ao próximo que ama ao necessitado que compartilhe as suas farturas ó Deus amado te pedimos que nesta noite seja um divisor de água nas nossas vidas que sejamos e experimentemos um novo tempo na nossa existência na face da terra todo louvor dedicamos aos pés do Cordeiro de Deus a Cristo Jesus toda a nossa gratidão porque se pertencemos ao teu rebanho é porque ele pagou o preço do nosso resgate Senhor Jesus receba a nossa gratidão receba o nosso louvor receba a nossa oração porque nós oramos nesta noite em nome de Jesus amém e amém Senhor Deus abençoe queridos Deus abençoe Deus abençoe não por isso abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe